Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Primeiro de tudo, queria desejar um Feliz Natal a todos, que todos que acompanham o vídeo, acompanham o canal, consigam ter um grande momento com a família, com as respectivas famílias. E se nesse momento de Natal, que é sempre um momento de troca, se eu puder pedir algo pra vocês, mais da metade das pessoas que estão vendo os vídeos do Três Pontos ainda não são inscritas. Então se você curte o trampo, se você acha maneiro, se você tá vendo um conteúdo legal, se inscreve no canal, é muito importante, a gente tem metas de crescer mais ainda, de fazer um conteúdo mais legal ainda pro Atlético, e ter um grande número de inscritos é uma grande motivação, então quem puder deixar, é só apertar um botãozinho aqui, acho que não é nenhum grande problema, porque a galera vem consumindo vídeo, então é uma troca, assim como o Natal pede. Se eu ofereço conteúdo pra vocês, vocês se inscrevem, que todo mundo sai ganhando. E rapaziada, acho que o assunto de hoje se envolve talvez na grande questão que todo torcedor atleticano tá pensando muito, tá vendo os concorrentes, os concorrentes de primeiro nível assim, todos já com treinador, e o clube ainda não tem um escolhido pro cargo. Essa escolha que vem acontecendo num processo muito parecido com o que as empresas usam, a gente que fala sobre a falta de profissionalismo no futebol, o Atlético tá usando um perfil muito empresarial pra escolher o treinador, que é questão de mostrar o projeto, mostrar a estrutura, ver se o cara gosta, ver se o cara combina com o jogo cap, que é um pilar muito forte desse Atlético vencedor, e não poderia ser diferente. A impressão que tem é se o Atlético entender que o nome escolhido, o nome especulado, enfim, o nome vinculado, quiser sobrepor seu estilo, suas crenças ao jogo cap, ele já é prontamente descartado. Essa é a impressão que dá. Isso se baseia em vários fatores, por exemplo, o cara que quer trazer muitos profissionais, o que já foi em alguns casos dos nomes especulados, dos nomes sondados, dos nomes negociados. Aconteceu isso, de existir esse certo temor. Mas o que eu queria falar com vocês é que no dia de ontem saiu a especulação, a informação do pessoal do Globo Esporte, acho que foi a informação da Nádia, da grande Nádia, referência absurda, que o Atlético ia conversar com um treinador que acho que foge dos padrões, que o clube prega, e que o clube involuntariamente se comprometeu. Dorival Júnior, que é um cara que não acho mal técnico, já conversei com o Dorival algumas vezes, é um cara que entende muito de futebol, mas é aquilo, foge do perfil estipulado pelo clube. Foge do perfil que vem dando certo e que a torcida entendeu o que dá certo. O Atlético, involuntariamente, conseguiu um compromisso com a ousadia, conseguiu um compromisso com a rebeldia. Então o torcedor que vivenciou 2018, o torcedor que vivenciou 2019, entende que é aquela maneira que dá certo. Não são com os mesmos nomes que frequentavam o Atlético sem H, como a torcida gosta de brincar. Não são os mesmos nomes que fazem trabalhos parecidos, assim, nos clubes do futebol brasileiro. Sempre estão nos mesmos, as mesmas figurinhas, as famosas figurinhas marcadas. Então quando você tem um mercado de treinadores especulando. Paulo Pesolano, que fez um grande trabalho no Liverpool do Uruguai, uma característica muito parecida com o Atlético. Miguel Ramírez, outro clube, um cara que foi campeão da Sul-Americana, né? Então teve um sucesso recente, muito recente, alcançado. Aí teve o Domenech Torrente, teve o BKSS que trabalhando com referências. O Domenech com Guardiola, o BKSS com São Paulo. O BKSS fez um grande trabalho aqui no Defensa e Justiça. Você cria uma expectativa de algo novo, que venha um nome novo, que venha um nome novamente para quebrar barreiras. E esse movimento do Atlético já vem se propagando, assim. Não que o Atlético seja pioneiro nisso, mas acho que o Atlético é um clube que instiga a ousadia. Você vê o Santos apresentando o Josualdo Ferreira, que é um cara que ninguém imaginava que poderia vir. A questão é, depois de conseguir esse compromisso, depois de criar uma expectativa que um nome desse chegasse, depois de tantos nomes especulados, se cria a impressão que vai chegar no nome desse. Então quando você vem com o nome Dorival ou Júnior, existe uma quebra de expectativa muito grande, assim. Então esse compromisso com o novo, esse compromisso com a ousadia, esse compromisso com a rebeldia, não pode ser quebrado. Porque eu acho que vão ser alguns passos atrás do que o Atlético vem construindo. Não que o Dorival não tenha condição de fazer um grande trabalho. Dorival tem total condição, um cara que já pegou um Santos com menos grana que muitos clubes aí. Foi vice-campeão brasileiro, fez bom trabalho no Flamengo. Mas essa questão do novo é muito importante. E essa questão do novo precisa ser bem somada com o jogo cap, assim. O jogo cap não pode sobrepor a tudo e a todos. Existe uma questão de ser maleável, de saber negociar, de saber mensurar. Onde esse cara pode somar? Gente, não é possível que negocie com treinadores, com profissionais, que não tem a competência de somar no estilo de jogo que já vem dando muito certo. Então já existe uma base pronta. Se um cara que vem de fora, por exemplo, o Domenech, que trabalhou com Guardiola, não consegue trazer mais elementos, não consegue abrir um projeto que já vem sendo bem feito, se não conseguir, se o Atlético entende que não, cara, puxa o Eduardo Barros, velho. Porque a troca de formação, você trazer um profissional de fora, muito se dá por isso. Por você entender que você consegue trazer novas ideias. Você entender que você consegue trazer novos conceitos de jogo. Você acha que não rola com os nomes que vêm sendo especulados? Deixa o cara. O cara vem fazendo um bom trabalho. É coordenador desse jogo cap que o Atlético confia tanto, que essa diretoria confia tanto. Então, acho que também seria uma escolha usada. Acho que também seria uma escolha do novo. Então, acho que é um nome para ser considerado. Mas como o Atlético dá indícios que o Eduardo é realmente para o time de aspirantes, eu acho que o Atlético precisa começar a ser mais maleável, não abrindo mão desse compromisso que o clube tem, que o clube formou, com esse estilo rebelde, com esse estilo de inovar. O Atlético é um clube que nasceu para inovar e mostra isso a cada dia a mais. Só que tem outros fatores nessa busca para o treinador. Existe uma demora. Existe hoje um concorrente que a gente viu quantas vezes bateu de frente no mercado com o Atlético, que é o Bragantino, que perdeu o zago. Então, o processo pode estar sendo muito bem feito, o processo pode estar sendo muito rigoroso, mas já 6 de janeiro já está aí. O clube perdeu uma oportunidade de sair à frente, uma oportunidade de já começar um planejamento, porque a gente fala, ah, mas o treinador só começa o trabalho dia 6 de janeiro. Beleza, podem até pensar assim, realmente o trabalho de campo é assim. Mas se a gente viu o Thiago Nunes, desculpa estar citando ele novamente, mas ligando para o Cantilho e fazendo força para ele vir para o Corinthians, que parece que a negociação com o Corinthians vai realmente ser concretizada, pelo menos é isso que a imprensa vincula. Então, o Atlético tem que entender que ter um treinador, ter um homem forte no futebol já no clube, desde o começo da janela, até antes assim, não perder esse nome forte é muito importante. Mas já que perdeu, tentar recuperar essa posição, esse cargo logo, já que estamos falando tanto de entrevista, de questão de RH, esse cargo precisa ser preenchido logo. Nenhuma grande empresa tem um dos seus principais cargos tanto tempo vago, assim, apesar da escolha precisar ser criteriosa. Existe uma demora, existe uma escassez de nomes no mercado a cada dia mais. Por exemplo, parece que o Dudamel, o venezuelano, que fez um grande trabalho na seleção da Venezuela, está acertando com o Atlético Mineiro. Então, cada vez menos nomes no mercado, e cada vez concorrentes se mostram capazes de competir com o Atlético, como é o caso do Bragantino. Então é isso, rapaziada. Vim falar sobre essa questão do Orival Júnior, acho que é um nome que foge do perfil que o Atlético quer, mas esse nome precisa ser definido logo, senão o clube tem uma possibilidade de sofrer, mas ainda na busca desse cargo tão importante, novamente falando com essa linguagem empresarial. Rapaziada, é isso. Novamente, um Feliz Natal para vocês, para a família de vocês, obrigado por tudo que vocês fizeram por mim em 2019 e vamos torcer para essa situação se definir o mais rápido possível. Fui de bola? Como sempre falo, tamo junto. É nóis, viu?